Música Ontem ao sair de casa Atravessando a rua Ela me ganhou Seu corpo, seu olhar, tão lindo Promessas de carícias Mas você chegou Tentei achar que era só um alô Você ficou Nas suas caras lindas Nunca se amava Ela e você Meu coração tirou Na sua pele quase parou Meu coração tirou Com pé de amor E me perdoou E agora estou Estou amando loucamente essa mulher Você não pode compreender No seu papel Você não pode compreender Estou amando loucamente essa mulher Você não pode compreender No seu papel Você não pode compreender Oh, 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 oh Ontem ao sair de casa Atravessando a rua Ela me ganhou Seu corpo, seu olhar, tão lindo Promessas de carícias Mas você chegou Tentei achar que era só um alô Você ficou Nas suas caras lindas Louca de amar Ela e você Meu coração tirou Meu coração tirou Na sua pele quase parou Meu coração tirou Onda de amor Que me pegou E agora estou Estou amando loucamente essa mulher Você não pode compreender No seu papel Você não pode compreender Oh, não, 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 não Estou amando loucamente essa mulher Você não pode compreender No seu papel Você não pode compreender Estou amando loucamente essa mulher Você não pode compreender Você não pode compreender